Beleza, salve, salve Aqui todo mundo falando aqui Testando o golzinho do... Christopher Chegado, conhecer agora A quinta ali é boa O cara tirou o motor CHT 1.6 E pôs o motor AP 2.0 Gasolina, carburador 2.6 Vai cruzadinha de marcha Vem com a cruzadinha de marcha Você tem que dar uma... Como é que se diz? Regulada no triangulador O motor dele mano Dá mole demais Dá mole né Não, aí eu pus na quarta pra terceira Aí ele Põe pra terceira Eu pensei que eu pus na quinta pra terceira Rebaixado Como é que é aí? A dezessete né O pneu MES 140 Isso é ele Escolou demais O escapamento lateral Doido hein mano A suspensão de rosca né A dianteira é A traseira é fixa A parte nem ficou louco Olha como é que nós passamos no bar Tá fovado viu velho Deu a regulada no carburador hoje Com o escapamento escondido hoje Ó, ó, como é que é Que criança Seguindo na área Tem que andar devagar E não passar dando uma porta aí Que o tio não sai da frente Sátil Olha aqui ó Tem que parar na porta desfizinha é pá Aí ó Contei o giro Filma ele aqui Vou pôr no YouTube viu mano Bom que mostra Aí ó Abre o capôzão aí pra nós ver Aí ó Hã? Chama fio Olha o meu filho ali A pesão A pesão 2.0 Gasolina Esse motor era de um Pointer Porque deu branco aqui Pôs agora Pôs agora Tirou o CH até o 1.6 Igual eu falei pro 6 e pôs no sapesão 2.0 Cabo 5 macho Cabo 5 macho Tava num Passat 79 Cara reformou Aí vendeu pra comprar outro motor 1.6 flex Do G4 Aí vendeu pro meu amigo aí Baratinho Vou nem falar o preço Porque senão o povo vai ficar grilado Isso aí galera Se inscreva no meu canal Deixa o seu like Dá um giro nele aí ó Dá um giro no bicho Tá aí Gol quadrado aí ó Pra quem gosta Rebaixado Aqui é modelo E é nóis galera